Música Professor Luiz Fernando Bíblio, da Universidade do Rio de Janeiro. Bom, isso, obrigado. Eu também sou um sapo de fora, dois, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer, em nome também da CIDA, o convite de estar aqui com vocês, nesse lugar que eu, de um lado, estou muito mais aprendendo, assim que eu imagino como todos, e também não abrindo mão da oportunidade de compartilhar algumas angústias e alguns questionamentos. Meu nome é Luiz Fernando Bilibio, eu sou lá de Porto Alegre. Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas atuei muito tempo em diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde, e nesse sentido também é um privilégio estar reencontrando o Pedro, parceiro de outras empreitadas. E daí, o que eu vou compartilhar com vocês são muitas questões e questionamentos que surgem a partir da minha prática, como trabalhador da saúde, e agora eu lidando com essas questões no universo da academia. Então, assim, como primeiro exercício, eu vou compartilhar com vocês algumas afirmações, para a gente, depois, ir tentando pensar sobre elas. Como vocês podem observar, eu optei em não dar um nome para a minha fala, usar mais essa imagem, esse diagrama, que fala em processo, fala em transformação, fala em mudanças, fala em certezas, fala em desterritorialização, e eu espero que a gente consiga, pelo menos, produzir alguma potência de pensamento a partir disso. Então, eu vou compartilhar algumas afirmações com vocês. Ele é um tipo de não cidadão, sem residência fixa, desprovido de pátria, vai para lá e para cá, parece estar em casa, em qualquer lugar, mendigo e vagabundo, vivem de um dia para o outro, vivem como cão, com sede, bebem água da chuva, com sono, dormem no chão, com fome, comem o que aparece, com necessidade, se põem a urinar e a defecar em qualquer lugar. Eles não têm controle interno e parecem não se importar com a sua saúde e com a sua vida. Andam por aí, se expondo ao calor e ao frio, sem se importar com suas roupas podres e malcheirosas. Mas eles vivem aqui, nas cidades. Se aproveitam das conveniências da cidade. Entre elas, a oportunidade de esmolar, de dormir nas fachadas dos prédios públicos, entre outros aspectos. são despudoradamente indiferentes às normas sociais estabelecidas. Desrespeitam nossas convenções sobre limites, sobre o que é público e o que é privado. Sua rejeição deliberada da vergonha é escandalosa às pessoas de bem, aos cidadãos respeitáveis. estes cães desfiguram nossa tradição humana e subvertem nossas autoridades. São desprezados, mas parecem não se importar com isso. São um tipo de louco. É preciso extirpar este despudor de nossas cidades. Quem são eles? Tem um pouco. Levanta a mão. Vamos ver se eu consegui formular alguns fragmentos. Levanta a mão quem acha que até aqui essas palavras são dirigidas às pessoas em situação de rua. Então, fiz uma seleção boa. Pode passar a próxima imagem. Essas afirmações foram dirigidas aos cínicos, aos chamados cães filósofos. Pode passar. Eu peguei um conjunto de fragmentos desse livro, que é o Movimento Cínico na Antiguidade e o Seu Legado, uma produção da Universidade da Califórnia. E essas afirmações eram dirigidas aos chamados cães filósofos, no século IV a.C. Cães derivados de quínicos do grego, na sua etimologia, que significa igual a um cão. Mas ali, lá, aqui, a gente está falando de uma, para alguns estudiosos, uma escola filosófica. Que tomavam como referência de vida o cão. Viver como um cão. Depois eu vou voltar a isso. Por isso, os chamados cães filosóficos. E tem como Diógenes de Sinop, uma das suas principais referências e tal. Depois, se tiver tempo, acho que não vai ter, eu conto umas historinhas do Diógenes, que são ótimas. Pode passar, por favor. Bom, mas então, assim, por que retomar o século XXI, algo do século IV a.C.? Pode passar. Porque, assim, como vocês também constataram, e eu também, e levei um susto, quando eu me dei conta que esse conjunto de afirmações, endereçadas já lá, há 400 anos a.C., aos cínicos, aos cães filósofos, está presente ou, de alguma maneira, tem uma semelhança com o que a gente escuta por aí em relação às pessoas em situação de rua. Pode passar. Eu selecionei aqui, vou passar rapidinho, porque eu estou preocupado com o tempo, com as normas do nosso debate, de um conjunto de notícias e que falam de processos hoje, contemporâneos, muito semelhantes àqueles direcionados aos cínicos. Então, uma notícia de 2012, constatando, a partir da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que a violência contra o morador de rua cresce em todo o país. A polícia mantém presos moradores de rua que ocupavam a área pública, em Brasília, isso. Nos Estados Unidos também, a cidade de Colômbia se organizando para prender mendigos que ficavam na região do centro. Na Hungria também, quer dizer, a gente consegue achar, vai dando uma passeada pelo Google, a gente acha diferentes notícias sobre isso hoje, e que já estava lá 400 anos antes de Cristo. E essa pérola, do ano passado, de um vereador da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, clica em cima da imagem, não, bota o cursor em cima da imagem, que eu acho que vale a pena escutar para a gente não esquecer. Não está entrando. Só veio como vídeo. Olha, que sortudo, não é? O nobre vereador. Não estou falando... Não, esse foi o vereador de Piraí, que no ano passado, fez uma fala muito afirmativa a favor de um colega que tinha colocado como projeto de lei no município não deixar os mendigos moradores de rua votar. E ele, entre um dos argumentos, concordando, parabenizando o colega, porque, inclusive, esse pessoal tinha, na opinião dele, tinha que virar ração de peixe. E sai fazendo uma afirmação, inclusive, a favor da pena de morte e tal. Uma pena que não entrou o vídeo, mas, enfim, é ele falando disso. Mas é legal a gente manter, a gente tem que manter essa memória de algumas coisas, não no sentido do ressentimento, mas no sentido do alerta. Pode passar, por favor. Bom, então, saindo de certa maneira, entre aspas, de um quadro de violência, de agressividade em direção às pessoas em situação de rua, na saúde, a gente acaba encontrando algo também dessa ordem. O Pedro já falou da questão da tendência do que está no cenário da internação compulsória. É curioso que teve uma pessoa do Rio de Janeiro, ligada à área da justiça, que falou, não, não se trata de um acolhimento, desculpa, não se trata de uma internação compulsória, se trata de um acolhimento compulsório. E, de fato, vocês veem aí o profissional da saúde tentando acolher uma pessoa que morou de rua com alguma dificuldade. é um desafio mesmo esse processo de trabalho. Ele está de luva, então tem uma fronteira aí. Bom, pode passar. Aí uma questão que para mim é muito forte, é uma referência, e que quem conseguiu sintetizar ela de uma maneira que eu achei muito pertinente foi a Laura Fervecker, lá no Congresso da Rede Unida, que eu tive o privilégio de conhecer a CIDA, e a partir de lá a gente estabeleceu uma parceria, que para mim é um privilégio, que ela colocou isso. Olha, essa necessidade a gente precisa refletir cotidianamente. As nossas práticas de saúde estão ocorrendo a favor da produção das diferentes possibilidades de vida ou estão ocorrendo a favor de quê? Então, o que eu, de certa maneira, a gente podia ficar aqui já, porque é isso que eu vou seguir compartilhando, é me debatendo, tentando produzir algum tipo de resposta provisória para essa questão que eu acho que é um desafio constante dos processos de cuidado, enfim, quando a gente está interagindo com a vida do outro. Pode passar. E daí tem uma referência que eu acho também que é interessante, que é o seguinte, é uma constatação, de alguma maneira, que eu estou compartilhando com vocês, essas passagens, eu vou tirar, estão presentes num manual sobre o direito e os serviços destinados à população em situação de rua do Ministério Público de Minas Gerais, quando ele vai falar o seguinte, é como se fosse um pressuposto, quem são eles? Quem são as pessoas em situação de rua? Vítimas do atual sistema político que, na cegueira do capital, tem produzido milhares de novos moradores de rua a cada ano. Isso é muito importante. Eu não desconsidero essa perspectiva. Eu acho que uma das forças que, de fato, produz muita desigualdade social e, nesse sentido, acaba empurrando pessoas para situações de extrema vulnerabilidade, para situação de rua, é o contexto de organização da nossa sociedade em torno do capital. Na sequência, vem também esse tipo de pressuposto. Por que está na rua? Por falta de opção. Ninguém está na rua porque quer. Aí, quando eu já encontro essas afirmações, eu já estou aqui com os cínicos, os cães filósofos na minha cabeça. E, nesse sentido, confesso que não é um lugar muito confortável. Em diferentes espaços, e esse aqui é um espaço de uma radicalidade, digamos assim, democrática, que eu me sinto plenamente à vontade de estar problematizando isso, mas, em alguns lugares, você levantar, enquanto profissional da área da saúde, enfim, profissional ligado às políticas públicas, levantar a possibilidade de outros elementos para além desses pressupostos é algo muito subversível. É insuportável. mas eu acho que aqui nós estamos nesse exercício de lidar com o insuportável, com o estranho, para a gente poder, de alguma maneira, produzir algumas novidades num cenário onde a captura está colocada em todos os lugares. Bom, então, por um outro lado, o que me faz? Vejam, olha o caminho que a gente está fazendo. Se no primeiro momento eu explicitei aqui, compartilhei, até num certo sentido, sem nenhuma novidade, se a gente olhar para a mesa da manhã, para as mesas da manhã, para o que as pessoas que me antecederam falaram, sobre uma violência direcionada ao diferente, no sentido do controle, no sentido, inclusive, da eliminação, por outro lado, tem um conjunto de forças ligado, por exemplo, à questão dos direitos humanos, que eu acho que é uma referência muito importante para tentar, no mínimo, equilibrar aí um jogo de forças que está colocado, enfim, na chamada, na dita realidade. Entretanto, e daí eu vou começar a falar do que eu fiz nos últimos quatro anos e meio da minha vida, que foi interagir no serviço de saúde com a população em situação de rua de Porto Alegre. Antes de entrar na Universidade Federal, eu trabalhava no consultório na rua, ligado ao Grupo Hospital da Conceição. Então, interagir com pessoas em situação de rua fez parte do meu cotidiano nos últimos quatro anos e meio até junho desse ano. E, cada dia que eu ia para a rua, literalmente, eu perdi o chão. Perdia o chão. A referência do que é real, do que é o certo, do que não é o certo, do que se deve, do que não se deve. Um exercício, de novo, vou usar essa palavra, quase insuportável de me manter integrado e voltando para casa e coordenando as coisas do que cabia à minha parte, enfim, enquanto dito um cidadão respeitável. Esse conjunto de experiências durante quatro anos convivendo com as pessoas em situação de rua na Zona Norte de Porto Alegre deixou muitos vestígios, muitas marcas, muitos efeitos em mim. E é sobre esses efeitos que, de alguma maneira, eu estou aqui falando com vocês. Pode passar. E já um dos meus intercessores, que é Deleuze, vai falar, olha, para falar sobre efeitos, sobre desconfortos, sobre mudanças, fabrica os teus intercessores. De certa maneira, o encontro com as populações em situação de rua, para mim, é um encontro intercessor. Sempre foi um encontro intercessor. Mas também surge a necessidade de fabricar intercessores para poder, de alguma maneira, colocar em palavras o que, até muito pouco tempo, eu ainda não tinha condições de falar sobre. E, nesse sentido, que eu venho trabalhando com a ideia do devir cínico, ou devir cão filósofo, como estratégia de pensamento para produzir sentidos intempestivos, talvez, um pouco contra o tempo, contra o que está dado, mas talvez a favor de um tempo por vir. na produção do cuidado junto à população em situação de rua, mas que talvez não esteja só direcionada à população em situação de rua. Acho que daí eu concordo plenamente contigo, de alguma maneira, em outro texto, eu chamei dos feios, sujos e malvados, que muito pouca gente ou bastante gente prefere não atender. Se der para ser meu colega, atende lá. Eles, de alguma maneira, colocam os desafios e os limites da saúde, os limites da produção do cuidado na saúde, de um jeito muito intenso hoje. Talvez quase insuportável, concordo plenamente contigo. Então, a ideia do devir cínico tem me ajudado, ou tem, pelo menos, é uma maneira que eu estou conseguindo falar sobre isso. A ideia de devir, eu também, vou pegar muitas referências do Deleuze, do devir enquanto sento algo minoritário, algo que tenta escapar, algo que tenta incomodar, tenta incomodar. Está ali pulsando. Mas que, em uma sociedade de controle, é muito fácil ficar, digamos assim, apenas na sua virtualidade, pode passar. não se trata aqui do que eu vou estar, que eu já estou relatando, que eu vou seguir relatando, de uma imitação, de uma identificação, pode passar, com uma determinada maneira de existir que está colocada na história. Por exemplo, quando eu falo hoje em população em situação de rua, eu não estou dizendo que hoje são os novos cínicos, são os novos cães filósofos. Eu só estou compartilhando com vocês o susto que eu tive de me dar conta e de constatar que lá, quatro séculos atrás, algo dessa ordem também já estava presente. E hoje continua. Entende? Mas não no sentido de uma continuidade, de um desdobramento, mas de uma afecção, de um devir. Essa ideia de devir. Essa imagem do Mikael Tropak é muito interessante para... me faz... me presentifica muito essa questão do devir. O quanto nós somos constituídos por forças, por linhas que estão dadas aí na questão do social. na questão do biológico, na questão da dimensão espiritual e tudo o que a gente entender que acha que faz parte da tal da nossa existência. Aí é interessante porque vai por... questiona, confronta a ideia de individualidade, de indivíduo soberano, nós nos constituindo da mesma matéria, das mesmas forças que estão aí colocadas no mundo, mas que talvez, por exemplo, do ponto de vista da ciência, da perspectiva do positivismo, ocorre tipo uma... um corte nessas linhas de força e a gente se entende enquanto um indivíduo soberano que olha para o mundo e que vai manipular, enfim, a existência. Pode passar. Ao mesmo tempo, essa ideia de mandala e de processo e de dinâmica, entendendo que essas linhas de força que constituem, que nos constituem o tempo todo, estão operando de uma maneira incessante, dinâmica. E isso que a Cida falou de manhã, quer dizer, nesse momento que eu peguei o microfone, que eu revi o Pedro, que eu estou aqui interagindo com vocês, eu já sou o outro de antes de começar esse processo. Ou seja, a vida pulsando, a vida pedindo passagem, a vida se impondo e não necessariamente por processos conscientes. Tira da apresentação só um pouquinho. E já dá para a gente ter noção. Num certo sentido, eu entendo que quando a gente congela o processo da vida, é como se a gente quisesse estabelecer essa, uma certa dinâmica de forças, como as que vigem, como as que precisam ter vigência. É só essas que podem ter vigência. só esse jeito de existir vale a pena. Só esse jeito de existir deve ser a referência para a produção do cuidado, para a nossa clínica. E nesse sentido, a gente vai usar diferentes tecnologias. O devir é, coloca no movimento, de novo, o devir é esse desassossego, essa força, digamos assim, imanente que pede passagem. Nesse sentido, ela é sempre minoritária. Nesse sentido, ela está sempre incomodando. Resgatando a ideia dos cínicos, o Nietzsche vai fazer referência aos cínicos quando, no capítulo Espíritos Livres, para além do bem e do mal, ele vai falar de que talvez o processo do autoconhecimento, entre aspas, enfim, de a gente conseguir ter sacadas mais potentes, interessantes, na direção de afirmar a vida, é sortudo quem se encontrar com os cínicos. Talvez tenha coisas a se aprender com a questão dos cínicos. O Foucault, na chamada terceira fase, na coragem da verdade, ele vai fazer, vai dar algumas aulas retomando a questão dos cínicos. E eu acabei escolhendo essa citação quando ele vai falar que, neste Ocidente que inventou tantas verdades diversas e moldou formas de existência tão múltiplas, o cinismo não para de lembrar o seguinte, que muito pouca verdade é indispensável para quem quer viver verdadeiramente e que muito pouca vida é necessária quando se é verdadeiramente apegado à verdade. Então, de alguma maneira, duas referências que para mim são Nietzsche e Foucault, reconhecendo, olha, tem uma potência aí do que esses caras quiseram colocar no cenário, do que esses caras que, de alguma maneira, representaram enquanto o que Foucault vai chamar de a vida verdadeira, diferente da verdade sobre a vida. Então, algumas características lá dos cães cínicos, vamos voltar de novo, lá no 400 anos antes de Cristo. a ideia de desfigurar a moeda. Esse coletivo, essa chamada escola filosófica, entendia e queria fazer entender na sociedade de que o que nós estávamos valorizando como verdadeiro, como certo, como correto, inclusive a ideia da moeda representando o que tem mais valor na sociedade, o dinheiro já colocado lá na Grécia Antiga, precisa ser desfigurado em nome do que eles entendiam das referências da natureza, da gente viver mais em função do desejo e de uma necessidade que eles tinham uma referência da natureza muito forte. E por isso a questão da ideia do cão. Ou seja, vamos organizar a nossa vida, o que tem que ser referência, o que tem que ter valor na nossa vida, é comer quando a gente está com fome, é dormir quando a gente estiver com sono, é beijar na boca quando a gente estiver com vontade, e não vamos investir tanto tempo, tanta organização, tanta energia em ficar construindo estruturas, ficar construindo estruturas e mantendo valores que talvez não vão nos dar essa riqueza de troca do que é dormir quando está com sono, comer quando está com fome, beber, quando está com sede, ou seja, a referência no organismo e na necessidade chamada natural ou biológica, como referência acima dos valores em que a sociedade humana estava estabelecendo. Não, deixa ali, deixa ali. E nesse sentido, o viver despudoradamente em público, fazendo as suas necessidades fisiológicas em público, gritando gritando quando achava que tinha que gritar, dormindo no meio de uma apresentação de um seminário de um fórum importante quando eu estivesse com sono, enfim, era uma atitude política de resistência e de, contra, uma certa ordem que já estava estabelecida e que era referência da organização nas polis gregas. então o despudor, a indiferença, a regra estabelecida, a noção de público e privado, era uma atitude político-pedagógica para dizer, gente, galera, para aí, está todo mundo louco. Então, tu é de hoje, uma das parábolas colocadas a ele, ele saindo com uma lanterna em pleno dia, dizendo, eu procuro um homem de verdade, eu procuro um homem de verdade, ou seja, alguém que não viva de fantasias e que gaste a sua vida investindo, enfim, num tipo de estrutura e para construir uma sociedade e uma maneira de viver que está descolada das referências de natureza. Outra característica importante dos cínicos, que eu acho, é o cosmopolitismo. Eles se entendiam que a casa deles era o universo. A casa é qualquer, a minha casa é qualquer lugar. não tem por que respeitar a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, por exemplo, que eu adoro não respeitar a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, sempre que posso para o Uruguai. Se as aves voam para lá e para cá, se os animais voam para lá e para cá, por que eu tenho que respeitar que até aqui tu pode vir até aqui, até ali tu não pode. Então, eles faziam questão de avançar, e daí em relação a templos, em relação a casas privadas, porque eles, político-pedagogicamente, entendiam que esse tipo de pressuposto tinha que ser, tinha que ocorrer um tipo de resistência, e eles praticamente não se ocuparam em nada, por isso o questionamento se era uma escola filosófica, de registrar as suas perspectivas, de registrar seus pressupostos, suas conceituações, mas eles ofereciam e vivenciavam a sua existência nessa direção. Ou seja, a ideia de, é através da maneira como eu vivo, e por isso Foucault vai resgatar a ideia de uma vida verdadeira, que serve como a minha arma política e arma pedagógica para colocar essas questões, no caso, na sociedade grega. Pode passar. De alguma maneira, essa ideia é de devir cínico. Eu me lembrei a Cida agora, no almoço, se autodeclarando anarquista, não sei se era uma declaração que podia ser colocada em público, mas eu acabei de fazer essa indescrição, mas de uma maneira solidária, porque também me influencia bastante. Mas existem, enfim, constatações da presença, digamos assim, de um devir cínico, do despojamento cínico, na própria ideia de anarquismo, enquanto uma referência para se pensar o viver junto na sociedade. O despojamento cínico ligado à sese cristã, inclusive, na Idade Média, principalmente por meio dos franciscanos, que faziam a opção por uma vida extremamente simples. O despojamento cínico no niilismo russo, tendo Dostoyevsky como uma referência de resistência, um conjunto da ordem estabelecida na Rússia do século XIX. O despojamento cínico e contra a cultura, daí, por exemplo, a questão do cinismo beat, cinismo hippie. O que eu quero dizer é que, de alguma maneira, retorna, aparece, produz efeito, novamente, esse etos, esse modo de viver. Não no sentido de uma continuidade, mas no sentido de uma força que pulsa e que, de alguma maneira, se manifesta sempre por meio da diferença. pintando saúde, e estava na rua também em Porto Alegre, pintando saúde é o nome do consultório na rua, que eu trabalhei até alguns meses atrás, de 2010 até julho de 2014. Já aproveito para fazer homenagem aqui aos meus colegas de equipe, que a gente passou muita coisa, muita situação de não saber junto. E eu queria compartilhar pelo menos duas histórias com vocês e que, para mim, me falaram disso também. se, por suposto, 80. A primeira situação é a seguinte. E, de novo, vou me encontrar com o que o meu xará falou e me antecedeu aqui. Eu estou interagindo com um grupo, uma galera em situação de rua, que viviam lá no que a gente chamava uma carcaça, um prédio abandonado, conversando com eles e eles falando quem estava com dinheiro, quem não estava com dinheiro, como é que eles iam fazer a próxima refeição e tal. E que, a pouco, um deles dá uma certa bronca num colega de situação de rua, num outro morador, dizendo assim, bom, mas tu também, o cara te ofereceu 200 reais ontem e tu não quis. E ele, eu não quis mesmo, não estou afim e tal. E eles, falando ali da dificuldade que eles estavam e alguém ofereceu 200 reais para o cara e ele não quis. Depois eu tive a oportunidade de ficar, que eu vou chamar de Ulisses, ficar mais individualmente com Ulisses. Ô, Ulisses, me conta essa história aí de 200 reais, o que é que eu te oferecer 200 reais e tu não quis. E todo mundo me chama de Billy, pelo sobrenome Billy Bill. Seguinte, Billy, ele é serralheiro, ele diz que ele trabalha muito bem fazendo portão e tal, ele tem muita, essa técnica. Não, o cara veio para me oferecer, para me trabalhar o dia inteiro, o dia inteiro e que no final ele ia me pagar 200 reais. Pô, mas por que tu não quis? Ele falou, o que eu vou fazer com 200 reais no bolso, cara? Se fosse só uns 50 reais, tudo bem, mas 200, 200 eu vou comprar um monte de pedra, vou ficar fumando, caralho que a noite inteira, não quero isso. 50 está legal, compro uma pedra, duas, como alguma coisa, está beleza, agora 200, vai ficar me enlouquecendo, eu não. Redução de danos na veia, não é? Controle, não é? É autogestão da medicina. É autogestão, é. Então eu vou contar três histórias, ao invés de duas. É sagradora. Não, é dessa ordem, assim, um outro cidadão que tinha conversa com a gente, ele tinha feito, digamos assim, umas festas bastante ousadas um tempo atrás e queria fazer um exame para ver se estava com HIV ou não. E a gente, não, vamos marcar, que a gente acompanha até o laboratório para fazer e tal, beleza, tal dia, tal horário, ok. Marcamos, fomos lá no dia e o horário marcado para acompanhar ele até o laboratório, ele não estava. A gente tinha marcado o laboratório e tal, tem que configurar toda a rede, a rede daí endurece porque afinal de contas não veio e tal, agora tem que entrar na fila de novo. Bom, são outras questões. Passou umas duas ou três semanas a gente indo no local que sistematicamente a gente se encontrava com ele, ele não, não estava. Até que um dia nós encontramos, isso já tinha passado um mês, um mês e meio, fulano, e aí, cara, e o exame aquele que tinha pedido e tal, está afim de fazer? Não, estou afim sim, estou querendo ver. Bom, a gente vê aí toda semana e a gente não te encontrou, e como é que a gente faz? Nunca me esqueço, era uma terça-feira, algo em torno umas dez e meia da manhã. aí ele pergunta, não, passa aqui a hora que tu quiser. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Terça-feira? Não, até, sem ser sexta-feira agora, a outra sexta-feira, tu vem aqui que eu vou estar aqui a hora que tu quiser. Billy, eu estou com vinte reais no bolso, vinte reais, eu não preciso sair daqui. Tem aquela senhora lá que depois da uma da tarde, ela termina o almoço na casa dela, ela bota um macaquinho, um macaquinho, eles organizam dentro de um saco plástico, uma sacola de submercado, um almoço, uma refeição. Então, ele ia ali a uma da tarde e fazia a refeição dele. Aquela outra casa, tem um senhor que lê o jornal, termina onze da manhã, ele coloca o jornal ali. Eu vou ali, fico sabendo da notícia do dia, leio o jornal. Então, eu tenho meu almoço, tenho meu jornalzinho, vinte reais só para comprar minha cachaça, até a outra sexta-feira eu estou aqui. Pode pintar aqui a hora que tu quiser. Na época, eu estava com uma carga horária de sessenta horas. Eu saí de um lugar para trabalhar para o outro. Eu estava aqui, uma pilha, eu fiquei olhando, caraca. E quem tem problema de comportamento, de adaptação social, é ele. Eu só, para finalizar o conjunto de histórias, uma de uma outra densidade. Tinha um grupo que a gente também interagia sistematicamente lá, ofertar cuidado em saúde. E era um grupo que era muito arredio, eles já nos recebiam assim. E a gente, muita discussão de equipe, de não, então, vamos inventar um outro jeito de chegar, porque a gente tem que acessar. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Então, eles estavam fazendo esse vestido de bailarina, chegar de algum jeito, botar uma melancia no pescoço, de alguma maneira, fazer um jeito que eles nos recebam. e eu era do grupo de, olha, o dia que eles quiserem nos receber, eles vão nos receber. A gente está indo lá e está ofertando. Às vezes, a gente vai na casa de alguém ou vai oferecer alguma coisa para alguém e essa pessoa não quer. E a gente está em um espaço público e trabalhando nesse paradoxo que, de certa maneira, é o ambiente deles. mas tinha a exceção que era o que eu vou chamar de Beethoven, que era a única pessoa que olhava para o grupo da saúde, para a galera do consultório na rua e chamava ou, tudo bem, vocês aí de novo e tal. Enfim, trocava alguma ideia com a gente. Geralmente, muito bem-humorado. Um rapaz de 26 anos e que já estava na rua entre indas e vindas de voltar para a rua desde os 9 anos de idade. E eu cheguei um dia e só estava ele nesse local. O outro grupo que geralmente ficava por ali não estava. E ele estava com uma vassoura improvisada limpando aquele território dele. E eu brincando. Pô, Beethoven, cheguei no dia da faxina. E ele olhou para mim. É que amanhã é meu aniversário. E eu senti que ali algo foi para uma outra dimensão. E daí ele se agachou quando ele falou para mim que amanhã é meu aniversário. Não, antes disso. Daí, eu, de uma maneira intuitiva, mas, ao mesmo tempo, compartilhando uma dimensão minha, eu digo, pô, aniversário, cara, aniversário para mim é sempre o dia em que eu procuro avaliar para onde está indo o barco. Se o barco está indo na direção que eu tinha pensado em estabelecer quando saiu do porto, ou se ele tomou outro rumo. Sei lá, aniversário é um momento em que eu sempre olho e vejo que, enfim, se a minha vida está como algum dia imaginei ou como eu estou imaginando hoje. Aí ele me escutou, olhou, e daí ele se agachou e ficou olhando para o chão. Bastante introspectivo. E eu fui junto, daí me agachei também. E daí ele faz a seguinte frase. O problema é o motivo. Eu digo, como assim motivo? É o motivo. É em nome do que eu vou mudar a minha vida. Aquilo ali, para mim, foi um soco no estômago. Porque eu acho que essa pergunta é uma pergunta de uma envergadura, de uma densidade. É uma das perguntas que a filosofia, desde a sua criação, se ocupa. Quer dizer, qual é a razão da existência? Em nome do que eu vou viver de outro jeito? Tudo naquele momento me pareceu pequeno. Eu dizia, não, para você ter a sua casa. Para você ter um trabalho. Para você ter a sua família. Teus filhos. Ali foi muito difícil produzir sentido sobre algumas referências que a gente tem e que acabam organizando o nosso cotidiano, organizando um jeito que a gente vive um dia após o outro. não preciso dizer que a partir dessa conversa eu me tornei o técnico de referência do Beethoven e a gente fez várias coisas juntos, mas esse momento foi um momento muito revelador e que eu acho que está ligado a essa dimensão do devir cínico que eu estou aqui compartilhando com vocês. Pode passar. aqui eu só peguei também umas outras, digamos assim, outros efeitos, outras divergências ou interferências que passam pelo devir com essa ideia de devir. Essa alemã, que era uma professora de uma universidade, agora eu me esqueci o nome da universidade, Redemarie Schwermer, desculpe a minha pronúncia em alemão, ela fazia parte de uma pesquisa, ela ia viver, interagir com as pessoas em situação de rua durante um ano e ao final desse período ela voltou para casa, vendeu apartamento, distribuiu as coisas dela, pediu demissão do emprego e de lá para cá ela se dispõe, enfim, vive, entre aspas, em situação de rua, tem um documentário sobre ela que é o Living Without Money, onde ela vai falar do quanto isso foi libertador e que ela não tinha noção dessa sensação de liberdade que invadiu, que ela foi invadida a partir do encontro com esse modo de viver. Pode passar. De certa maneira, esses dois filmes é outra referência, outra manifestação, ou expressam essas questões, eu acho que o Easy Rider, o Sem Destino e o Na Natureza Selvagem, In the Wind, são o primeiro de 1969 e o segundo de 2007, de alguma maneira trazem, colocam essa questão aí do devir cínico, pode passar, o Chaves, o Chaves, vivendo num barril, mas com uma interação muito interessante naquela comunidade, pode passar, tem uma página no Face aqui em São Paulo que é o SP Invisível, que um jornalista, agora menos são um ou dois jornalistas, organizaram, e eles fazem entrevista pessoas em situação de rua e colocam no Face, seus relatos, suas narrativas, e já tem uma certa visibilidade, algumas matérias sobre a questão do SP Invisível. Esse é um cartunista mexicano, Eduardo Salles, que trabalha com várias questões, a charge em torno da questão do cinismo, eu escolhi essa, mas tem outras fantásticas no site dele, ele vai falar dessa, talvez explorando mais a ideia agora do cinismo como moderno, na nossa vida cínica, não no sentido das referências presentes nos cães filósofos, mas da gente se desligar de várias coisas, entre elas, por isso que se torna, por exemplo, uma população em situação de rua, se torna uma população invisível. Então, ele vai falar aqui de uma certa organização da vida, onde a gente tem um grande muro de pretextos, para não sair lá de dentro, um alambrado de medos, uma torre de vigilância das convenções sociais, e daí entra aqui também a ciência e tal, e lá dentro, em uma zona de conforto, a gente está conectado com o mundo, com Wi-Fi grátis. Uma apropriação, quer dizer, a gente tem uma captura das diferentes possibilidades do Evira, então, já algumas marcas, a ideia da população em situação de rua, ou esse modo de viver se tornando grife, tem também uma pessoa que lida com moda em Minas Gerais, que está fazendo bolsas e tal, de alguma maneira, inspiradas a partir dessa interação com as pessoas em situação de rua, tendo aí uma certa estética a ser explorada pela questão do... Pode passar? Ou seja, eu quis trazer as diferentes... tirar as diferentes possibilidades, onde eu estou entendendo que, de alguma maneira, estão presentes essa questão do devir cínico, e que eu entendo que a gente considera muito pouco nos nossos encontros de saúde. Pode passar. Quase marginal. Acho que tem um tremendo desafio, pode passar, que é, de certa maneira, essas duas imagens, as duas mandalas, talvez essa seja uma certa imagem idealizada do encontro de saúde, quando dois processos de subjetivação compõem um terceiro processo de subjetivação, que é o que, para mim, Deleuze vai falar no encontro antecessor. Eu estava cometendo outra indiscrição, mas os corredores de um evento como esse sempre são interessantes. A partir da mesa da manhã, eu escutei um comentário de corredor, mas a gente fica muito sem certeza, esse pessoal vem trazendo um monte de referência que é muita desterritorialização. Como é que a gente faz lá com o outro? Precisa um pouco de segurança, precisa um pouco de... Eu entendo essa angústia, eu hiperentendo essa angústia. Eu acho que quem está nos diferentes locais, quem trabalha, acho que quem está no legislativo e tem um compromisso mais sincero e orgânico com a vida, quem está na universidade, de uma maneira muito especial, quem está nos serviços de saúde, passa por esse drama, passa por essa angústia, quase insuportável, mas eu diria que abrir mão de vivenciar essa angústia de não ter certeza sobre o que propor, sobre o que, de alguma maneira, estabelecer como novidade na vida do outro, eu entendo que é uma necessária atitude, ética, política e técnica quando a gente quer produzir um cuidado efetivamente a favor da afirmação da vida como ela é. Quando uma dessas mandalas congela, começa, de alguma maneira, a querer forçar a outra a uma certa maneira de existir, e a gente, no meu entendimento, nós estamos fazendo uma aposta num processo de cuidado e ele tem essa história também, que é um controle sobre a vida do outro, que é cercear a liberdade do outro, que é controlar o corpo e o desejo do outro. Então, assim, é um desafio, é intenso, é radical mesmo, é disso que nós estamos falando, é por isso que é um fórum como o Pensas e um fórum estratégico que a Unicamp se propõe a promover esse encontro sobre temas que são, de certa maneira, intempestivos. Entende? Incômodos, são incômodos, tem uma carga forte de insuportabilidade, mas eu acho que é nessa dimensão, é nessa radicalidade que a gente precisa, de alguma maneira, considerar se a gente, efetivamente, quer fazer uma produção do cuidado na direção da firma à vida em sua multiplicidade. Para terminar, eu vou citar o Nietzsche, que é um intercessor muito importante para mim e que também não tranquiliza, também não tranquiliza, mas instiga. Então, ele, no aforismo 120 da HSNS, ele vai falar apreciada a fórmula de terapêutica moral cujo autor foi Ariston de Kios, a virtude é a saúde da alma. Deveria, para podermos fazer uso dela, ser alterada ao menos da seguinte maneira, a tua virtude é a saúde da tua alma. porque não há uma saúde em si própria e todas as tentativas de definir algo desse gênero têm falhado lamentavelmente. A determinação daquilo que significa saúde, mesmo para o teu corpo, depende do teu objetivo, do teu horizonte, das tuas forças, das tuas impulsões, dos teus erros e especialmente dos ideais e dos fantasmas da tua alma. Pode passar. Há, por conseguinte, um número incontável de saúdes do corpo. Quanto mais se permitir ao singular e ao inigualável, que ergam de novo a cabeça. E quanto mais se esquecer o dogma igualdade dos homens, tanto mais os nossos médicos terão de abdicar também do conceito de uma saúde normal, tal como de uma dieta normal, de um curso normal da doença. E só então poderia-se chegar à altura de refletir sobre a saúde e a doença da alma e de colocar a virtude peculiar de cada um na sua própria saúde, que, na verdade, poderia assumir numa pessoa o aspecto do oposto da saúde em outra pessoa. ficaria, por fim, ainda em aberto, a grande questão de saber se nos seria possível dispensar a doença. Mesmo que para o desenvolvimento da nossa virtude. E de saber se, sobretudo, a nossa sede de conhecimento e autoconhecimento, não necessita tanto da alma doente como da alma sã. Em suma, se o querer exclusivamente ter saúde, não será um preconceito, uma covardia e, talvez, um vestígio da mais sutil barbárie e atraso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.